Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galera, como é que cês tão? Eu espero que 100%, cês tão ligado que 2021 tá repleto de jogo novo, muito da hora, né? Tem muita coisa nova pra gente jogar ainda, certo? Cês tão ligado que Biomutante com certeza é um dos jogos mais esperados de 2021 também, tá? Não foi só ali o Resident Evil 8, tem muitos outros títulos também que vai se encaixar aí nessa grade de jogos que estão ali extremamente esperados, tá ligado? E eu vou deixar uma gameplay rolando bem curta ali, que é a THQ Nord, que compartilhou com o público, tá? Eu não sei se vocês viram ainda, mas eu decidi compartilhar com vocês, pra vocês verem como é que tá mais ou menos a gameplay, né? Aqui a gente vai ter, eu pelo menos tive, né? Pelo menos uma base do que que vai ser o jogo, questão de combate, gráfico, jogabilidade Vamos ver, né? Vamos ver como é que vai tá Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Um grande abraço, vamos lá conferir Falou, falou, falou 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 Falou, falou Isso é uma sala de esperança. Alguns estavam lá toda semana para juntar a mão e a esperança. Não há tanto esperança para ir ao redor esses dias. Não há tanto esperança. Não há tanto esperança. Não há tanto esperança. Não há tanto esperança para ir ao redor esses dias. Não há tanto esperança para ir ao redor esses dias. Não há tanto esperança para ir ao redor esses dias. Não há tanto esperança. 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 Não há tanto esperança.